Negro demônio! Fala seu nome! E ainda dizem que não existe racismo no Brasil. Olha só o que essa mulher fez, só porque foi abordada por um segurança negro, isso mesmo, negro e africano, no shopping Miramar, em Santos. Conferem. Dia 12 de novembro de 2024, aqui no Miramar Shopping, um segurança negro, de uns 50 anos de idade, que não é brasileiro! Qual país você é? Pegou a minha mochila, quase rasgou a minha mochila. Aqui, no Miramar Shopping. De qual país você veio? Da Angola? Da África? Africano! Você veio pra roubar os brasileiros aqui em Santos? No Miramar Shopping? Negro demônio! Fala seu nome! Seu nome! Da África e ele me fez ameaça de espancamento! Idiota lá, os idiotas! 12 de novembro de 2024! Criminosos! Ajudar negro demônio! Vai roubar no lago de fogo e chofre? Branquela desgraçada! 12 de novembro de 2024! Foi, brasileiro! 12 de novembro de 2024 em Santos! Ele me fez ameaça de espancamento! Pode levar! Não, 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 não! Pois é, e muita gente ainda diz que não existe racismo no Brasil. Será? Não será? Me conta que eu quero saber!